Beleza demais, olha só, a galera que tá em casa de repente nem sabe, mas Kinho Mega Show, tem diversas músicas gravadas por outras bandas né, e Juju é uma delas, e aí tem Juju homens e Juju mulher, por isso a música foi tão bem aceita assim, olha só lá Juju, olha lá, tem uma Juju ali Marquinho, agora o que tá filmando aí é meu amigo Marquinho, grande tecladista, músico, cantor, vocalista e tudo mais, Beleza demais, vamos embora de música agora é Kinho, showman, é sério, regaçando nos teclados com Kinho Mega Show, parede, o simular, 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 simular. Consulio Mato Grosso, antes também era assim, olha só, agora é assim, hein? Olha aqui no meio da festa, todo mundo está bebendo Chegou a teça da latinha, que o Brasil tá aprendendo Olha aqui no meio da festa, todo mundo está bebendo Chegou a teça da latinha, que o Brasil tá aprendendo E a latinha tá vazia, e a galera tá no clima E a latinha vai no chão, e agora passa essa latinha E quica, quica na latinha, quica, quica, quica na latinha E agora passa essa latinha E quica, quica, quica na latinha, quica, quica na latinha E quica, quica na latinha, quica na latinha E agora passa essa latinha Chegou 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 Olha aqui no meio da festa, todo mundo está bebendo Chegou a teça da latinha, que o Brasil tá aprendendo Olha aqui no meio da festa, todo mundo está bebendo Chegou a teça da latinha, que o Brasil tá aprendendo Chegou 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 Quica, quica na latinha E agora, massa saladinha, neguinha Olha a swing Ô, tris de bola Cilindro, olha a presidência Vem cá, olha o presidente aqui, ó Esse é o futuro presidente Da sapolândia, meu camarada É esse de vermelho Alô, eu sou o Paulino, o Luritiano, o Flaminista Quer festa? Simbora Só guerreiro, desculpe, mas tá rossando e a galera tá rossando É o coche do cabelo, estilo amor e cana E a galera tá louca, viu que eu vi, estamos, olha só aqui, ó É o estilo do cabelo, no coche americano Corta de ladinho, corta bem baixinho Pra ficar mais bonita, bem arrepiadinho Corta de ladinho, corta bem baixinho Que isso você quer, rapaz Quero ser da louca, quero ser, quero ser, quero ser, quero ser da louca Quero ser, quero ser, quero ser, quero ser da louca É o coche do cabelo, que a galera tá noção Que um mega show tá tocando e a galera tá dançando É o coche do cabelo estilo amorricano O Neymar está usando e a galera tá dançando É o coche do cabelo estilo amorricano Corta de ladinho, corta bem baixinho Pra ficar mais bonito o cabelo arrepiadinho Corta de ladinho, corta bem baixinho Que estilo você quer, rapaz? Americano, quer estilo, quer estilo, quer estilo a mão e gana Quero estilo, quer estilo, quer estilo a mão e gana Quero estilo, quer estilo, quer estilo a mão e gana Quero mandando na orelha e a galera balançando Que que a dançada, salinha Simbora, 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 simbora Que um mega show Quero estilo a mão e gana Quero estilo, quero estilo Vem aquela galera ali, ó Quero estilo, quero estilo, quero estilo a mão e gana Que um mocidade abra pra galera da safadinha Vai! Simbora que essa galera é a mais espetacular do Brasil Esse é o Cameraman número um Gonçalo Segura Simbora Ô, Trinsinho Cinco horas da manhã Tu quer ligar pra aquele boi Só escolher a operadora Viva o Florentinho, oi Cinco horas da manhã Tu quer ligar pra aquele boi Só escolher a operadora Viva o Florentinho, oi Oi, vai lá Oi, 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 oi Vamos nessa Oi, oi, oi Oi, oi, oi Simbora Galera do bem Na massa Vamos nessa Que um mega show Quero animar Pode ligar a cobra Pode ligar a cobra Pode ligar a cobra Que eu atendo o celular Pode ligar a cobra Pode ligar a cobra Pode ligar a cobra Eu atendo o celular Ai, ai, ui, ui, ai, ui, 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 ui Ai, ai, ui, 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 ui Marquinho, câmera vem E o mega show do baré Mato Grosso, Brasil E o vento E o vento é matão Pode ligar a cobra Pode ligar a cobra E pode ligar a cobra Que eu atendo o celular Pode ligar a cobra Que eu atendo agora sim, ó Simbora, 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 simbora galera que vencemos Simbora, simbora, simbora 9202, 2058, 967, 167, 167 Simbora, 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 simbora Segura na onda, arregaça, arregaça Pode ligar a gabraça, pode ligar a gabraça Que eu batendo e cheio o olhar Ai, ai, ui, 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 ai, ui, 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 ui Bolera, é o rei do lambadão Simbora, 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 simbora Que o Mega Show para a galera, é que é pra teclarear Qualquer hora é só ligar, vamos junto e misturado 9202-2058, ligue pro que o Mega Show Vamos botar pra arregaçar, na ouvir de meu camarada Pode ligar a música no ar E aqui tá morrendo, nos tem que tanto arregaçar Diz aí, você não vai, pode ligar a cobrar Pode ligar a cobrar